Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo e hoje é para falar sobre mais uma lanterna aí da Sulfurne que é a SP-33 V3, uma lanterna super conhecida dessa marca aí, uma das mais vendidas da Sulfurne, uma lanterna sensacional que dispensa comentários como sempre, né, Sulfurne é outro nível, uma marca excelente com lanternas de altíssima qualidade e um preço assim que é de não acreditar, um preço baixo, um custo-benefício sensacional, excelente, quem conhece sabe da qualidade dessa marca, dispensa comentários, eu tenho várias aqui na minha coleção, já fiz review de várias e hoje vou fazer da SP-33 V3 para vocês aí, antes de seguir o vídeo, se inscreve no canal EDC Defensa Oficial, estou trazendo vários vídeos aí de lanternas, vou trazer canivetes, relógio, tem bastante coisa vindo por aí, kit de EDC, preparação, tem a série sobrevivência que eu fiz aí no canal, dando dicas de sobrevivência também, vou deixar o link na descrição do primeiro vídeo da série, que é as quatro melhores técnicas de sobrevivência para vocês assistirem depois, então se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial, deixa seu like, se inscreve, comenta aí e bora para o vídeo, beleza? Bom, hoje o review é sobre a Sofone SP-33 V3, o que que vem na caixa dela, já estou com essa lanterna faz um tempinho, tenho utilizado ela, testado para fazer o review para vocês, ela vem com um cabo USB do tipo C, coloquei aqui no plástico, deixei ele aqui, cabinho para carregar a lanterna, carregar a bateria da lanterna, ela vem com um fiel e uns O-rings aqui, que são as borrachas de vedação sobressalientes, eu não costumo utilizar o fiel, como a lanterna está nova também, não troquei ainda, não preciso trocar as borrachas, né? Então, está ensacadinho aqui, ok? A bateria que vem nela é um modelo 26650, eu já vou mostrar, porém ela vem com esse adaptador aqui para colocar a bateria 18650 na lanterna se quiser, que é muito bom, e aqui está a lanterna, essa é muito conhecida da Sofone, excelente lanterna, Sofone SP33 V3, eu vou pegar o manual dela aqui para mostrar para vocês os modos de iluminação que ela tem e a potência dela, ela tem um lumen, que é o primeiro modo mais baixo de todos, está dizendo aqui que dura até 31 dias em um lumen, a bateria é um absurdo até, se durar tudo isso realmente, não fiz o teste, mas é muita coisa, o modo baixo, o modo low, são 150 lumens e dura 26 horas e 36 minutos, o modo médio são 450 lumens e dura 9 horas e 21 minutos, o modo alto são 1600 lumens e dura 2 horas e 21 minutos e o modo turbo no estrobo, são 3500 lumens e dura 3.500 lumens e dura 1 hora e 53 minutos e atinge até 273 metros, no estrobo também tem 3.500 lumens, ela é EPX8, a prova d'água até 2 metros de profundidade e ela tem um LED XHP 50.2 que eu vou mostrar aqui para vocês, o refletor dela é orange peel, ela ilumina com uma inundação grande e também manda luz longe, tem esse bezel aqui mais comprido um pouco de alumínio, a construção dela é em um alumínio de altíssima qualidade, só tem um botão aqui, que é o botão lateral de acionamento dela, da lanterna, só foi nesse P33 V3.0, aqui atrás certificações dela e entrada USB para carregar a bateria da lanterna, vou desmontar ela aqui para mostrar para vocês a bateria e a qualidade de construção dessa lanterna aqui, que é incrível, olha isso, a cauda da lanterna aqui, é excelente, muito bem construída, os circuitos da lanterna, os circuitos da lanterna, aqui está a bateria, original da Solfurn, bateria 26650, de Leon, 3.7 volts, 5.500 mAh, bateria excelente. Dispensa comentários, né pessoal, Solfurn, quem sabe, é sinônimo da qualidade, quem tem sabe que é alta qualidade as lanternas. Bom, vamos para os modos de acionamento dela, são bem simples, é através desse botão aqui, para ligar e desligar, é um clique e a lanterna liga, outro clique ela desliga, eu dou um clique, acende aqui, um ledzinho azul ali, indicando que a bateria está carregada, quando fica vermelho, a bateria está ficando fraca, está descarregando, aí tem que plugar o cabo USB aqui, no carregador da celular, para carregar a bateria, a praticidade do carregamento USB, não precisa tirar a bateria dentro da lanterna, e tem o led indicador de nível de bateria, que facilita muito. Nessa aqui, na maioria das lanternas é verde, mas nessa aqui é azul, azul está carregada, vermelho está ficando fraca, beleza? Bom, é o seguinte, para acionar os modos dela, se eu quiser acionar um lumen com ela desligada, eu vou pressionar um pouquinho a lanterna, o botão da lanterna, e vai ligar em um lumen, aí eu toco de novo, e ela desliga, pressiona um pouquinho, liga em um lumen, toco de novo, e desliga. Se eu der um toque rápido, ela vai ligar no primeiro modo de iluminação, que é 150 lumens, que é esse modo aqui. Pressiona um pouquinho e seguro, solto, ela passa para 450 lumens. Pressiona o botão um pouquinho e solta, ela vai para 1600 lumens, que é o modo alto. Dois toques, dois cliques, né? Vai para 3500 lumens, que é o modo turbo, o modo máximo dela, super potente, é muito forte. Três cliques, aciona o modo strobo, então um clique novamente, ela volta lá para 1600 lumens. Dei um clique e ela desligou. Ela tem o memory mode, ou seja, memoriza o último modo que você deixou acionado, menos o modo turbo. Aqui no caso, eu vou dar um clique e ela vai ligar nos 1600 lumens, que tinha sido o último modo que eu deixei acionado. Então ela memoriza o último modo de iluminação sempre. Ok? Acho que é bem fácil de entender, né? Então, ó, aqui eu desliguei ela, vou ligar de novo, uma pressionadinha, baixa ela lá para 150 lumens. Toco e pressiono um pouquinho, vai para 450 lumens, toco e pressiono um pouquinho, vai para 1600 lumens. Dois cliques, 3500 lumens, o modo máximo. É muito potente, eu vou mostrar lá fora a iluminação dela daqui a pouco, para vocês verem no escuro esse canhão de luz aqui. Beleza? Bom, essa lanterna tem a nova versão dela, que é a SP... Bom, como eu estava falando para vocês aqui, dei um probleminha no vídeo. Tem a versão dela, que é a SP33S. Sou fern SP33S, que é a nova versão, é a atualização dessa daqui. Ok? Que tem 5000 lumens. Porém, eu não achei necessário comprar ela. Eu andei vendo alguns testes de youtubers da gringa, comparando a SP33S com essa SP33V3 aqui. E eu achei pouca diferença. Obviamente, a SP33S, ela tem mais lumens que essa, é um pouco mais potente que essa daqui. Mas eu não achei tanta diferença assim. Não achei. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link do AliExpress das duas. Que foi onde eu comprei essa daqui. Eu vou deixar das duas, dessa daqui, da SP33V3 e da SP33S. Essa daqui é mais barata. A SP33S está bem mais cara que essa daqui. Porém, é mais potente e um pouco mais moderna. Mas, as duas tem carregamento USB. As duas são muito potentes. Essa daqui é 3500 lumens. E a SP33S é 5000 lumens. São parecidas. A SP33S não tem esse bezel aqui tão grande. É um pouquinho menor. Acho que ela é um pouquinho mais comprida também que essa daqui, se eu não me engano. Mas, de restante, são bem parecidas. E o LED, que essa daqui é um XHP50.2. Na SP33S é um XHP70.2. Eu vou deixar o link das duas do AliExpress para vocês olharem aí. E a que você se interessar mais, você vai e compra, se for do seu agrado. Ok? Eu, sinceramente, acho que não pretendo comprar a SP33S. Não vi tanta diferença entre elas. Mas, obviamente, ela é um pouco mais potente que essa. E é uma atualização que a Solfurn fez, né? De qualquer forma, as duas são excelentes. Beleza? Então, vamos lá para fora. Que eu vou mostrar agora a iluminação dela no escuro para vocês. Solfurn SP33V3. Outra lanterna da Solfurn que é excelente. Sensacional. Como sempre. Como todas as lanternas dessa marca são muito top. Vale a pena. Vamos lá fora no escuro, então, para ver a potência dessa lanterna aqui, pessoal. Bom, pessoal. Toma aqui fora, então, para fazer o teste da SP33V3 da Solfurn no escuro. Vou ligá-la aqui já em 150 lumens. Aqui, 450 lumens. Modo turbo, modo máximo. É muito forte. Olha isso. Extremamente potente. Lanterna. Brutal. 3.500 lumens. Solfurn SP33V3. Excelente. Sensacional. Como sempre, Solfurn, qualidade alta. Dispensa comentários, né? Já trouxe vários vídeos aqui no canal EDC Defensa Oficial. Vários reviews. De várias antenas dessa marca. Vale muito a pena. Vou deixar o link do AliExpress dela aí na descrição do vídeo. E da SP33S também. Depois confere. Valeu. EDC Defensa Oficial fica por aqui. Um abraço a todos. 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 Obrigado.